Uma pessoa comprou 20 pacotes de biscoitos, sendo 2 quintos deles de biscoitos salgados e os demais de biscoitos doces. Uma semana após a compra, 2 terços dos pacotes de biscoitos doces e 3 pacotes de biscoitos salgados já tinham sido consumidos. Em relação ao número total de pacotes comprados, os pacotes que restaram correspondem a... Aí você tem os itens. Muito bem, vamos partir agora para uma resolução. Vou começar observando o seguinte. Uma pessoa comprou 20 pacotes de biscoitos. Então a gente começa com 20 pacotes. Ótimo! O que mais a gente sabe? 2 quintos deles de biscoitos salgados e os demais de biscoitos doces. Então a gente tem 2 quintos de 20 correspondendo aos biscoitos salgados e os restantes, isto é, 3 quintos de 20 correspondendo aos biscoitos doces. Ótimo! É como se o inteiro tivesse sido dividido em 5 partes iguais. 2 ficaram para cá e 3 ficaram para cá. Agora, como é que a gente calcula 2 quintos de 20? 20 dividido por 5 é 4 e 4 vezes 2 é 8. Então temos 8 pacotes de biscoitos salgados. Consequentemente, existem 12 pacotes de biscoitos doces, já que 8 mais 12 é 20. Mas se tu quiser, tu pode fazer assim, ó. 20 dividido por 5 é 4 e 4 vezes 3 é 12. Tá? 8 pacotes de biscoitos salgados, 12 pacotes de biscoitos doces. Foi dito em seguida que, uma semana após a compra, 2 terços dos pacotes de biscoitos doces e 3 pacotes de biscoitos salgados já tinham sido consumidos. Então vamos aqui, os biscoitos salgados, 3 já tinham sido consumidos. Se o total é 8 e 3 já tinham sido consumidos, restaram quantos? Restaram 5, né? Porque 3 mais 5 é 8. Então aqui restaram 5 pacotes. E em relação aos pacotes de biscoitos doces, foi dito que 2 terços deles, né? 2 terços dos pacotes de biscoitos doces haviam sido consumidos. Então 2 terços de 12. Muito fácil. Pra calcular 1 terço de 12, é só dividir 12 por 3, que tu encontra 4, e 2 vezes 4 é 8. Então 8 foram consumidos. Como o total de pacotes de biscoitos doces era 12 e 8 foram consumidos, restaram 4. Pronto. Então restaram 5 pacotes de biscoitos salgados e 4 pacotes de biscoitos doces. Em total restaram 9 pacotes. 9 de um total inicial de 20. 9 vinteavos. Vamos escrever na forma de porcentagem? É só multiplicar em cima e embaixo por 5, já que 5 vezes 20 é 100. Como 5 vezes 9 é 45, isso é o mesmo que 45 sobre 100, isto é, 45%. Item correto. Item B de bola. Beleza? Para mais conteúdo sobre matemática, siga o nosso Instagram, matemática com demócris. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.